Olá, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça revogou uma ordem de prisão em execução de alimentos na qual o advogado do devedor apresentou procuração sem poderes para receber citação e intimação no nome dele. O caso começou quando em 2013 um pai teve ajuizada contra si uma ação de execução de alimentos. Após várias tentativas frustradas de citação nos anos seguintes, o juiz decretou a prisão civil do homem. Relator da revogação do pedido de prisão, o ministro Raul Araújo, reafirmou o entendimento já consagrado no STJ de que o peticionamento feito por advogado sem poderes especiais não configura comparecimento espontâneo ao processo. A quarta turma também manteve prescrita uma ação com pedido de rescisão contratual e de indenização por danos morais e materiais no caso do cartel do suco de laranja em São Paulo. O grupo foi acusado de prejudicar centenas de produtores rurais com atos anticoncorrenciais nas décadas de 90 e 2000. O relator ministro Luiz Felipe Salomão explicou que a ação ajuizada não se baseou no descumprimento de contrato e, portanto, o prazo prescricional é aquele previsto para as ações reparatórias por responsabilidade extra-contratual, que é de três anos. Além disso, o relator observou que não houve decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, reconhecendo a existência de cartel nem confissão da empresa ré nesse sentido. E a terceira turma decidiu que restituição da quantia paga por produto com defeito deve compreender o valor atualizado da compra, sem nenhum abatimento pelo tempo de uso. No caso, uma consumidora comprou um carro zero quilômetro e já nos primeiros meses o veículo apresentou vários problemas. A cliente pediu na Justiça o conserto definitivo ou a devolução integral do valor pago. A relatora ministra Nancy Andrigue destacou que autorizar apenas a devolução do valor atual de mercado do bem significaria transferir ao comprador os prejuízos causados pela aquisição de um produto defeituoso. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!